Assim Se for Para muito longe Sem um adeus Partiu Destruindo todos Os sonhos meus Vou a paloma E vem devolver Minha calma Traga O seu calor Para aquecer Minha alma Velhas melancolias Se instau de voltar Pois Sem o teu amor Nada mais importar Onde quer Que eu vá Estou sempre Esperando Pra dizer Que apesar Da tua ausência Sempre te amarei Onde quer Que eu vá Estou Sempre esperando Para Sempre Sei que Apesar da tua ausência Sempre te amarei Se for Se for Deixou Deixou Toda uma Poesia Dissolida Estou Estou sempre Te amarei Onde Onde quer Estou sempre 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 Estou sempre